Pertencimento. Fazer parte de algo, de um movimento, de um lugar, de uma história. Pertencer é poder criar nossa narrativa e construir caminhos para que outras sejam contadas. É transformar os espaços hoje e fazer do amanhã um lugar onde cada um possa existir. Com suas qualidades, características, singularidades. Unindo diferenças e fazendo com que sonhos aconteçam. É estar em um lugar onde uma pessoa se transforma no todo. E juntas, nos fortalecemos nas correrias de cada dia. Abrindo portas para receber e acolher quem vai somar. Pertencer é dar poder às pessoas. Apoiando as ideias, criando iniciativas, ambientes seguros para a troca. E trazendo ferramentas para que a linha de chegada seja sempre para cima. Porque quando a gente faz parte, podemos questionar o status quo. Diferentes perspectivas causando impacto. Fazendo acontecer. A gente transforma, transforma aqui dentro e transforma lá fora. A gente abre espaço para mais perspectivas ecoarem e se expandirem. A gente escreve a história. Escreve o futuro. Pertencer no Nubank é escrever um legado cheio de orgulho. Pertencer no Nubank. A gente abre espaço. A gente abre espaço. A gente abreасть.